Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Instituto Nara de Vachala. Eu sou o Eric Schultz e hoje a gente está num vídeo bem interessante. Hoje a gente vai falar das especiarias no Brasil e do famoso, vou colocar entre aspas aqui, batismo de especiarias no Brasil. Já vou trazer a matéria daqui um pouquinho para a gente ler, para a gente conversar. E hoje eu estou com uma convidada que vai estar participando também aqui comigo, dando alguns comentários, que é a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Eu? Salve! Estamos aqui para dar pitacos. Hoje a gente vai falar de especiarias, né? Exatamente. Bom, então para dar... A verdade é a falta delas, né? A falta delas, é verdade. Você então dá razão. Você que quer ver o link original do artigo que a gente vai ler, quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, aqui na descrição do vídeo você encontra tudo isso, assim como também no primeiro comentário que está aí fixado como principal link e todas as informações do site, tá bom? E hoje a gente trouxe esse assunto porque agora, nos últimos dias, em dezembro agora de 2023, eu vi essa matéria escrita ali na... Eu vou mostrar para vocês, acho que é Vida Boa, alguma coisa assim dentro do UOL. Viva Bem, né? É uma editoria dentro do UOL. Isso. Isso. E lá a gente encontrou esse artigo que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu dar aquela mudadinha aqui só de... Não veio. Opa! Aqui, acertei. Dá para mim ver já aí. Então, eu achei muito interessante estar trazendo para vocês esse artigo e fazer alguns comentários. É aí que eu convidei a Sabrina, porque o artigo fala de alguns pontos interessantes que ela tem bastante coisa também para contribuir com vocês. Esse é um vídeo mais informativo, também educacional. Então, se você quiser ajudar, compartilhar com seus colegas, pacientes, alunos, amigos, compartilhe aí. Vai ajudar bastante o nosso canal também, beleza? E lembrando que o link desse artigo na íntegra está aqui embaixo também, se você quiser ler ele aí, tirar suas próprias conclusões também. Bom, o título é Temperos Alterados, dois pontos. Estudo revela fraudes em páprica, cúrcuma e colorífico. Então, vamos dar uma olhadinha nesse colorífico, em tudo isso daí. É que o sabre colorífico, só para a gente já colocar na linguagem popular, é o famoso coloral. É, essa daí. Então, olha aqui, aqui tem uma imagem, olha só, páprica apresentou milho na composição, ingrediente não estava listado no rótulo, que é bem grave, né? Porque nós temos pessoas que têm alergia a milho. Então, e não é só isso, vamos, tirando os problemas graves, óbvios, de saúde, a gente está comprando um produto que a gente pensa em ele ser mais puro. A questão toda começa aí, e ela vai sempre ter a problemática final das pessoas alérgicas também, pessoas com situações que não podem misturar. Então, olha que interessante. Aí, aqui, ele está lendo, né? Você não iria temperar sua comida favorita com insetos e milho, não é mesmo? Mas, possivelmente, já tenha feito isso, principalmente se compra temperos em São Paulo. Aqui, não é porque eu sou de São Paulo, não. Mas, eu queria explicar uma coisa para vocês. Eu já li o artigo. É muito interessante isso. A gente está em 2023. Porque esse assunto que vai estar sendo falado aqui dos temperos batizados, eu, Eric, aprendi em São Paulo, nos mercadões. Não é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, no Ayurveda. Não é uma coisa que eu aprendi em livros. Então, esses termos, a forma que a gente aprendeu a como lidar com isso, por incrível que pareça, eu acho muito engraçado, muitas vezes, quando se coloca, há um problema lá. Para quem frequenta esses lugares, sabe que você vai trocando ideia com os distribuidores, e é muito comum você falar essa aqui está batizada, essa aqui não está batizada, compra outra que não está batizada, eu quero mais pura. Eu digo isso, assim, desde a década de 90. Quando a Sabrina veio para São Paulo, eu comecei a levar ela, né, amor? Exato. E ela começou a frequentar ali comigo também, e a gente vê isso até hoje, gente. Então, não é nenhuma novidade também, tá bom? Quando a gente está falando do batismo, claro que aqui a pesquisa se aprofundou em encontrar outros elementos, na verdade, a tentar separar todos os elementos que estão presentes, especialmente... Tem outros ingredientes que são mencionados na matéria, a gente já vai falar, mas desses três principalmente, né. O percentual ultrapassa 50%, não só do que ele está falando aqui, né, com relação à utilização de outros tipos de ingredientes propositalmente, tá? Que aí, no caso, o amido de milho, pode até ter farinha, no caso, farinha que eu digo de trigo, né, para poder, às vezes, evitar que fique... Para controle, né, de umidade, né, eles utilizam muito isso. E... Só que, assim, as proporções são absurdas, e isso, o grande lance aqui que está sendo dito é que tem que ser avisado. Mas o que a pesquisa foi descobrir é que, na verdade, tem aí a presença de insetos, e não são poucos, são pedaços quase enormes, inteiros, né. Então, vamos lá. Vamos ler, então. Então, aqui ele continua. Pesquisas conduzidas pelo Instituto Adolfo Lutz, ou IAL, apontaram a presença de ingredientes não listados e fragmentos de insetos em diversas especiarias, o que caracteriza fraude e falha nas boas práticas. Entre alguns dos temperos analisados estão a páprica. Para quem não lembra, a páprica é feita do pimentão, tá? O pimentão ali que vai passar por um processo de secura, desidratação, defumação, até virar ali o pó, assim, que você vai usar. A cúrcuma, que é conhecida popularmente como o açafrão da terra, né, o nome científico é cúrcuma longa ou cúrcuma azedoária. E a noz moscada aqui também, muito usada por nós dentro da Ayurveda, e o que eles chamam de colorífico aqui, que é o que a gente chama popularmente no Brasil de colorau, perfeito? Que foram recolhidas em cidades paulistas. Entre as análises das amostras recolhidas pela vigilância sanitária em anos distintos, entre 2017 e 2019, enviadas para estudo, o ingrediente mais encontrado na cúrcuma e na noz moscada foi o milho e o amido de milho. Principais elementos não rotulados e que caracterizam fraudes nos temperos. A fábrica apontou ter o mesmo padrão de adulteração constatado em outro estudo. Então, esse daqui que eles estão falando não é nenhuma novidade para nós. Quando você vai ali, aqui em São Paulo, para quem não conhece, tem uma região chamada Zona Cerealista, bem pertinho do centro, é o centro ali ainda, bem pertinho do mercado central, e quando você vai conversar principalmente da cúrcuma, isso já é, todo mundo já conhece, que é o famoso fubá. Farinha de milho presente, além do amido de milho, que é o branco, a farinha de milho. Então, popularmente já se fala assim, aí mostra que tem estudos que comprovam o que se fala popularmente. Mas, olha, aqui a gente está falando de algo que foi pesquisado no Brasil, que a gente achou no Brasil, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Na Índia, quando eu vou comprar, é o mesmo papo, tá? Não pode ser os mesmos ingredientes, mas é o mesmo lance. Tem farinha? Não tem. Tem mistura? Não tem. Então, a gente está lendo algo que é um problema para nós no Brasil, mas é um problema em nível mundial em relação à alimentação. Perfeito? E a safétida é uma dessas, né? Que a gente, para conseguir comprar uma safétida pura, é um problema dentro da Índia, né? Porque ela está sempre batizada com farinha de trigo. Sempre. Quando vocês forem comprar, até dá dica, você vai ver a safétida e vai estar escrito MAIDA. M-A-I-D-A. MAIDA. MAIDA é farinha. Então, muita gente não sabe. Ah, mas Eric, qual é o problema? O problema é que tem pessoas que não podem consumir farinha. Se você tivesse consciência de comprar, está tudo bem. O que a gente está conversando, principalmente, é o rótulo da uma coisa, e você está comprando aquilo como sendo puro, e você está utilizando aquilo ali não sendo puro. Então, é uma enganação, como está bem claro aqui. Aí existe a problemática de pessoas serem alérgenas, pessoas terem problemas na digestão, etc. E tal. Então, a gente está falando de várias questões que envolvem a sociedade como um todo. Eles lá até colocam, informam nos ingredientes que tem farinha de trigo, né? Mas é isso que você falou. Às vezes, a pessoa não conhece, principalmente estrangeiro, o nome é usado para isso, né? Quando está informada, precisa saber usar esse recurso. E aí, nesse caso, se você for comprar, sabendo que tem, é uma coisa. Agora, no meu caso, por exemplo, eu tenho que ler tudo e quando não tem mencionado, eu não posso levar, porque eu sou celíaca, por exemplo. Então, não só no caso da safete, no caso da índia, mas assim, esses outros ingredientes que a gente está falando aqui também, eu também tenho que tomar muito cuidado com a procedência. Isso mesmo. Olha lá. Aqui, entre aspas, tá? Um orégano que possui outros tipos de folhas não pode ser vendido como orégano, e sim como condimento à base de orégano. O consumidor tem direito de saber o que está comprando. Exatamente o que a gente estava falando antes. Uma canela que contém 30% de amido não pode ser considerada canela, obviamente. Afirma Alexandre Novatti, acho que esse é seu nome, desculpa, Alexandre, se eu pronunciei errado, diretor de assuntos científicos e regulatórios da ABIA, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Então, ele está colocando ali de uma forma exatamente o que a gente estava falando. Muita gente que quando vem ver os vídeos nossos de Ayurveda, etc., aqui do Naradeva principalmente, às vezes até fala com a gente, fala assim, é, mas às vezes você parece até que está defendendo as grandes indústrias. Eu falo, não, há uma grande diferença, eu queria falar isso com vocês. Por exemplo, quando a gente entende a problemática da industrialização alimentícia que acontece no mundo inteiro, que é um dos principais problemas que a gente tem em relação a isso, porque é a venda, é o mercado, etc. Uma coisa é você entender como funciona, outra coisa é eu ter a utopia de achar que eu vou mudar o mundo e que o mundo inteiro vai ser Ayurvedico comando comida orgânica, e a outra coisa é viver a realidade, que é o que a gente tenta viver dentro do Ayurveda, da cultura védica, que é entender que existe todo esse comércio, que existe uma problemática na nossa sociedade, que existe uma visão utópica, que a gente tem que ter esse sonho, porque o sonho é algo importante para a nossa vida, sempre, a gente manter, mas entender a realidade, e na realidade, o rótulo ser claro do que tem dentro e a gente ter essa possibilidade, é a nossa realidade hoje, porque divulgar o Ayurveda, divulgar a alimentação, uma boa alimentação para todo mundo, que todo mundo tenha acesso a alimento, que todo mundo tenha alimento de boa qualidade, que saiba o que comer, é continuar fazendo isso, mas é entender também que tem outras realidades que a gente também precisa fazer as pessoas terem acesso a boa qualidade de alimento, não é todo mundo que vai querer estudar o que é Ayurveda, o que é orgânico, então isso é um ponto muito importante, né Sabrina, o que você acha? Não, com certeza, eu acho que é necessário que a gente, coletivamente, pense em ações conjuntas, para que isso possa ser, essa realidade possa ser alterada, mas eu não acredito em ações individuais, somente coletivas, então eu realmente acho que é a única saída. Olha agora, vamos ver o que está escrito no artigo, veja abaixo as principais adulterações e corpos estranhos encontrados nos temperos, preparem-se, vamos lá, páprica, 30% das amostras estavam adulteradas, amido de milho estava presente em 85% da quantia fraudada, fraudada, quer dizer, 15% só era de páprica, em 46% das amostras delas, havia urucum também, que menos mal, pelo menos, e milho, e aí a gente tem uma problemática, porque tem pessoas alérgenas a milho. Exato, 85% das 30% que estavam adulteradas, que contém amido de milho, então quase 100% das amostras que foram encontradas que estavam adulteradas, quase 100% dessas 30% que estavam adulteradas tinha a alteração de amido de milho, e as outras desses 30%, esses 46% dele aí tinha urucum, e milho também, no caso aí, provavelmente devia ser farinha de milho mesmo, quando a gente está falando assim, diferente de amido. E lembre que no Ayurveda, milho aumenta o doxapita, aumenta o calor do corpo, então há outras problemáticas envolvendo, não é uma questão nutricional, uma questão só alérgena, há pessoas que evitam alguns alimentos, porque fazem mal em grande quantidade na nossa vida também, e o milho é um exemplo desse, muitas pessoas não têm consciência e comem uma quantidade muito grande de coisas que contém milho, e quando vai ver, está com processos de aumento de pita-doxa no corpo, então entra também essa questão do Ayurveda. Vamos para o próximo agora, que é a cúrcuma, cúrcuma longa, cúrcuma azedoária, que a gente conhece dentro do Ayurveda, como cúrcuma, é o nome dela mesmo, então ela, 81% das amostras continham fragmentos de insetos e 30,3% das amostras estavam adulteradas com vegetais não informados nos ingredientes. Então aí a gente tem uma quantidade de... Oi, querida? A cúrcuma é pior de todas. 81%, gente, com insetos, né, então aí a gente entra, por isso que quando eu falo em vídeo, você que é vegano, você que é vegana, por exemplo, não é porque você se tornou vegano que você simplesmente começa a usar pós de ervas e tudo mais, aí está uma problemática, eu falo isso há muitos anos já, sabe, eu estou aí preocupado também, né, porque se você está consumindo, como você está consumindo essa cúrcuma, ela ser pura, por exemplo, mas não é só para o vegano e não vegano, a gente tem o direito de querer uma cúrcuma pura, né, uma cúrcuma de boa qualidade e não cheia de inseto, que também não tem nada a ver com essa situação, né, então isso aí a gente entra, é a questão de como guarda, como seca a cúrcuma também, é um outro ponto, da onde ela vem, se ela está vindo importada ou não, se ela é brasileira, perfeito, e aí também da onde está vindo, da onde você está comprando, você falou alguma coisa? Falei que é a questão do armazenamento também, que pode contribuir, né, o formato, a falta de regulamentação nos processos de armazenamento dos ingredientes, dessas especiarias, né, a saber, minha gente, que às vezes ocorre dessas especiarias estarem sendo armazenadas também, não só o processo em si de estar intencionalmente acrescentando ingredientes, tá, no caso aí, do que a gente viu com relação ao amido de milho, milho em si mesmo, mas o problema é que também pode estar sendo armazenado junto a outros tipos de grãos, inclusive, né, então às vezes os lugares de armazenamento, eles estão sendo contaminados também só por estar presente em lugares não específicos para esse tipo de armazenamento, e no caso dos insetos, provavelmente é falta de regulamentação do processo de armazenamento também, ou seja, não tem nada que proteja ali a especiaria da presença de insetos circulares por ali. Lembre que a gente não está falando só de especiarias, no próprio artigo vai falar do Brasil, tem muitas importadas, então prestem atenção até o final. A próxima agora a gente vai estar falando da noz moscada, olha lá, 10% das amostras tinham vegetais não relacionados ao produto e não listados no rótulo, 11 amostras tinham quantidade acima da permitida de fragmentos de insetos, com 168 pedaços por amostra. Então, também tem uma grande quantidade aí, a noz moscada a gente usa muito no hervedo, ela é ótima para muitas coisas. O colorífico, único produto sem adulteração, mas com grande variação do corante bichina, substância derivada do urucuzeiro, que é o urucum, que é o pé de urucum, tá? E que dá cor ao tempero. Aqui, eu vou ser o advogado do diabo, como normalmente fala, é uma variação natural, porque aí também vai depender de espécie, de onde foi tirado todos esses urucums, e aí a gente está falando também de como cada árvore ali, ela está se alimentando, como que foi todo o processo. Então, depende de região para região, mas ele deixa claro que não teve adulteração, só teve algumas variações da própria substância. Isso mostra que está tudo ok em relação ao colorífico. Para quem não sabe, o coloral é feito basicamente de urucum. urucum, para quem não sabe, é uma planta maravilhosa, linda, uma árvore, que ela dá uma forma de umas baguinhas assim, que você quebra, ela tem cheio de bolinha vermelha, você joga um pouquinho de líquido, faz assim, ela vira uma tinta, sabe? Automaticamente. Os indígenas brasileiros, várias etnias, se utilizam do urucum também como uma forma de pintura, de tinta, pintar parede, de fazer tudo com o urucum, tá? Até para comer, como vocês estão vendo. Continuando aqui, por que fraudar? Tudo isso que a gente leu até agora foi da fonte do Instituto Adolfo Lutz, e aí agora o artigo fala por que fraudar? Fraudar esses temperos não é exatamente uma novidade, exatamente o que a gente estava falando. No passado, quando esses condimentos atravessavam o Atlântico e eram comercializados a preço de ouro, a adulteração já estava presente. Aí é da época, ele está indo no texto lá atrás na época da Rota da Seda, né? A importância das especiarias é histórica, desde o Império Romano, ele abriu aspas, as fraudes em especiarias também acompanham essa trajetória, são históricas e infelizmente estão cada vez mais ocorrentes, sempre motivadas por ganho econômico, exatamente o que eu e a Sabrina estão falando no começo do vídeo. Diz Maria Marciano, diretora técnica e pesquisadora científica do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Centro de Alimentos, Instituto Adolfo Lutz. Os primeiros estudos sobre fraudes em especiarias no Brasil datam de 1920. Olha que coisa interessante. Muita gente, né, xinga a questão de desenvolvimento no Brasil, a questão científica brasileira, a questão do próprio SUS, etc. Mas, no fundo, a maioria das pessoas não tem noção como o Brasil sempre está na vanguarda em relação à ciência e sempre está desenvolvendo muita coisa aqui. Então, isso é muito importante deixar claro. Sendo o Adolfo Lutz um dos pioneiros dessa análise no Brasil, é que mostram algumas apresentações do amido de milho e urucu identificados em análise de temperos, né, como que é identificado através do microscópio, para quem não sabe, fica aí também como referência para vocês. De acordo com... Você estava falando só para complementar, rapidinho para você avançar, se a gente tem esse poder de pesquisas atualmente, a gente tem que agradecer sempre, a gente não pode esquecer que você sempre fala, o SUS, né, porque se a gente tem a Ange Visa, se a gente tem esse órgão regulamentador que pesquisa, que o Centro de Alimentos, que está trazendo esses dados aqui para a gente, a gente tem que agradecer ao SUS, ele que liga todos esses órgãos para poder fazer esse tipo de controle. É isso aí, SUS. Lembra da independência do SUS, acho que esse é o principal ponto. Especialmente, né? Então, de acordo com o Marciano, as especiarias são alvos de fraude devido ao seu alcance e valor econômico, né, ao seu alto valor econômico, a complexidade, limitação da sua produção e disponibilidade, a maior parte das especiarias, elas também são importadas, originárias da China e da Índia, aonde entra aí nós, aí por isso, é um dos motivos que a gente trouxe isso daqui, não só porque a gente usa muito especiarias e o próprio Aerveda, que é originário da Índia, ele quebra um pouco essa referência de ficar importando especiarias, porque no próprio Aerveda, que sai da Índia, surge do continente ali, do subcontinente asiático chamado Índia hoje, ele surge com uma visão de que a gente não deve importar nada de nenhum país, nós devemos nos usufruirmos e usar daquilo que é plantado, daquilo que está ao nosso redor, no nosso solo. Então a própria importação para nós, dentro da cultura hindu-védica, não faz o menor sentido e vocês estão vendo que a maior parte dessas especiarias vem da China e da Índia. Então é bastante importante lembrar disso também, tá? Então, abre aspas, as fraudes mais comuns ocorrem com a adição ou substituição parcial da matéria-prima principal por outros de menor valor, sendo amido de milho e mandioca os mais usados associados ao urucum, que confere cor aos alimentos. Não se pode afirmar onde ocorrem as fraudes na origem ou no processamento ou no próprio comércio, né? Então não tem como a gente ter uma ideia clara disso, diz Maria Marciano, diretora e técnica e pesquisadora científica do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Centro de Alimentos Instituto Adolfo Lutz. A mesma pessoa que foi referência logo antes. Oi, amor. No começo, você estava falando sobre como você aprendeu dessa questão do batismo das especiarias, né? Que foi nos mercadões de São Paulo. Então, como ele diz que, bom, a gente também não pode saber se foi no processo de comércio que esse processo de gente foi alterado. Porque, por exemplo, uma das questões é que a venda a granel, especialmente nos mercadões, né? Que eu acho que são lugares incríveis que você tem que ficar, frequentar, né? Mas, ao mesmo tempo, também, esses ingredientes que ficam ali dentro de potes de plástico, quando abre ali a barraquinha, eles destampam, o negócio fica aberto ali. Enfim, pode ser que, de repente, eles já tenham colocado alguma substância ali para fazer o aumento, né? Para dar um aumento no peso, né? Mas, só o fato de ficarem ali abertos, sabe-se lá, não tem controle de validade, criando mofo também, abertos ali, esperando um monte de inseto caindo os aleatórios ali, isso também pode contribuir, né? Exatamente, exatamente. Continuando agora, mas, engrossar, ela coloca o caldo de tempero com milho, entre aspas, não fica impune. De acordo com o Marciano, a prática é contra o código de defesa do consumidor e as empresas recebem punições. O lote, entre a, abre aspas, é recolhido pela vigilância sanitária municipal e os produtos são descartados. Há um prazo para se adequar e a Anvisa é notificada de acordo com a circulação nacional. Então, é muito importante para vocês entenderem. E aí, a gente encontra algumas coisas aí, alguns fragmentos de insetos, como vocês estão vendo, que foram achados ali nas especiarias. Olha aí, temos uma patinha de uma nossa amiga barata, provavelmente. Opa! patinhas não faltam, não é mesmo? Ô, louco, olha só. Opa, desculpa, gente. É de barata, de besouro, sabe-se lá mais o que, né? Porque, tipo, caramba, a gente tem que lembrar que esses animais, esses insetos, eles carregam seus respectivos protozoários. Exato. Não é uma coisa assim, tipo, tem substâncias, tem elementos muito críticos que podem alterar inclusive uma macrobiota, por exemplo, intestinal, né? Quando se fala em matéria estranha, a maior incidência entre os temperos foram os fragmentos de insetos, olha aí. Eles estavam presentes em 81% das amostras de cúrcuma e 93% das de noz moscada. Em uma das alíquotas de cúrcuma, 380 fragmentos foram identificados, mais que o dobro do que é permitido. O número dessa permissividade varia de acordo com o alimento analisado. Apesar de parecer nojento, no caso da noz moscada, é tolerado que se contenha até 80 fragmentos a cada 10 gramas analisadas. Acima disso, é considerada falha de boas práticas. Se os fragmentos forem de insetos como baratas ou formiga, representa risco à saúde. Então, a própria Vigilância Sanitária Anvisa, ela já reconhece isso e ela entende que existem limites porque já foram estudados anteriormente quais são os limites para um ser humano de ingerir ali determinados tipos de inseto. você vê que deixa bem claro que formigas e baratas é eliminado automaticamente, mas outros insetos há a possibilidade de ingerir pequeníssimas quantidades sem gerar nenhum problema de saúde. Isso fica bem claro do texto. Perfeito? Para muitas pessoas pode parecer nojento, é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar, mas é assim que funciona a questão de Vigilância Sanitária e outros quesitos mais. quem determina esse limite é o RDC, um conjunto de leis criados em 2014 e atualizado em 2022, o ano passado. Insetos inteiros ou que podem ser vetores de doenças como baratas, podem caracterizar o produto como impróprio ao consumo, mas vale dizer que boa parte encontrada nos temperos são de pragas do campo, olha que interessante, que atacam as lavouras e que de dentro e se dentro do limite não comprometem o alimento. Aqui a gente vai falar dos riscos reais para a saúde do tempero adulterado. O risco para a saúde de se consumir o produto com excesso de insetos é um pouco maior. Claro, por serem vetores de doenças, exatamente o que a Sabrina falou alguns segundos atrás. Quando a quantidade encontrada é considerada como arriscada à saúde humana, os lotes são recolhidos e a empresa responsável é punida. Eles já tinham falado isso no começo do texto. Começo não, agora há pouco, né? No entanto, consumir produtos com ingredientes não listados no rótulo também traz riscos, se você não sabe, com atenção especial para reações alérgicas. E aí o Marciano, ela continua aqui, em relação ao risco relacionado ao consumo de alimentos fraudados, não se pode medir, sendo intrínseco a cada indivíduo. Dependendo do grau de sensibilidade e de fatores imunológicos, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten são preocupações relevantes, podendo provocar transtornos digestivos funcionais altamente desafiadores e, dependendo da sensibilidade, levar o indivíduo ao óbito. Sabrina, agora é com você. É, não, nesse caso, por exemplo, especialmente no caso da sensibilidade ao glúten, alergia ao glúten, alergia ao milho, porque, assim, também, outros detalhes que a gente também pode falar, assim, ah, mas o amido de milho, o milho não tem glúten, mas, assim, vamos lembrar do processo de armazenamento desses ingredientes, tá? Então, assim, eles também vão estar juntos com outros ingredientes que contêm glúten, como o próprio trigo em si, né? Então, eles podem estar já vir alterados, ou seja, então, além deles serem um fator de auto alteração, eles já podem ser vir alterados, né? E, além disso, no caso, como ela está falando de virar óbito, no caso, pessoas que tenham reações, tipo, sei lá, fechamento de glote, né? Que é uma reação imediata, né? Para quem, dependendo do nível de sensibilidade, pode fechar, por causa do milho ou tanto do glúten também, né? Pode ter essa reação e virar óbito, sim. E, às vezes, a pessoa não vai nem saber do que veio, de onde veio, né? Porque não é nada óbvio, né? É bem complicado, gente, bem complicado. Ruth Silva, nutricionista clínica da APVida Notre Dame Intermédica, mestre em nutrição e saúde pela UECE, Universidade Estadual do Ceará, lembra que as especiarias podem ir além da cor e do sabor, sendo usadas por suas propriedades nutricionais e funcionais ao organismo, que é o que a gente chama de propriedades terapêuticas daquela substância. Porém, ela diz, abre aspas, quando o produto está adulterado, a sua composição fica comprometida, não oferecendo as propriedades funcionais, terapêuticas, iguais a de um produto puro, diz Silva. E aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho como identificar e evitar a compra de um tempero adulterado. Então, o texto, ele coloca, de acordo com os especialistas ouvidos, não há como identificar ou ter garantia de prevenção de fraude apenas olhando as especiarias a olho nu, mas eles deixam dicas que podem ajudar. Vamos ver o que eles falam aqui, eu e a Sabrina vamos comentar. Vamos lá, ponto 1. Evite a compra de alimentos, de temperos moídos e vendidos a granel, pois há risco maior de adulteração e contaminação. Isso é real, mas não são todos os produtos que você consegue comprar ele sortido, então ele sempre vai vir a granel ou em pó. Então, por exemplo, a noz moscada, muito me espantou ver ela na lista, porque eu pensava, eu imaginava que é comum as pessoas comprarem a noz moscada em semente e deixar ela quietinha. Eu não imaginava que as pessoas compravam a noz moscada já moída. Por quê? Porque a noz moscada, depois que ela moe, ela tem um prazo curto de vida, porque ela acaba oxidando muito fácil. Então, o melhor da noz moscada é você compra a sementinha da noz moscada, deixa num potinho de vidro, todo momento que você for usar, você dá aquela raspadinha e você usa a quantidade de pozinho que você vai usar e fecha novamente o vidro. Então, isso tem uma vantagem muito grande para várias questões que a gente pode comprar sim. A cúrcuma, por exemplo, é muito difícil. Por quê a cúrcuma é muito difícil? Porque você pode plantar na sua casa, plante, eu recomendo que vocês plantem, eu tenho plantado aqui, a flor dela é maravilhosa, a questão é que a cúrcuma você tem que ter um local para secar ela, depois tem um local para triturar ela, tem um local para deixar secando ela e você vai acabar passando por processos também de insetos e outras coisas. Então, veja, eu concordo com isso plenamente, mas eu creio que depende do que você vai estar comprando, né, Sabrina? Exato. Não, mas, por exemplo, eu ia comentar, mas imaginava que já tivesse chegado a esse momento aqui. No caso, é isso, as formas de driblar, onde você pode inferir algumas coisas possíveis, a gente vai fazendo. No caso da cúrcuma, realmente, a gente conseguir pegar naquele estado que vem vendido, né, em pó, para a gente acrescentar em outros, não só como tempero, mas uso literal, terapêutico, especialmente como na aplicação do Ayurveda, eu sempre recomendo que as pessoas, hoje em dia, tenham essa facilidade de comprar em CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura, né, sempre nas cidades, elas, é fácil de você encontrar, procure na sua cidade, CSAs, são a melhor alternativa. Às vezes, a maioria das vezes também, ali em São Paulo, era mais fácil de encontrar. Em sacolões, enfim, que vende, até mercadão mesmo, você é possível de você comprar o Rizoma, o Rizoma, ele é bem parecido com o gengibre, ele é um pouquinho mais fino, né, a casca dele é bem mais fininha também, diferente do gengibre, então, mas assim, como o Eric está falando, para você chegar no nível de processamento daquele pó fininho, é mais difícil isso para acontecer, mas em compensação, você vai ter um elemento mais fresco, né, que você pode ralar, dá para você ralar, botar para dar uma secada na sombra, e você consumir ele direto para, por exemplo, sei lá, para tempero, se você quiser, em forma de pó, né, porque ele não é duro, né, mas é o que dá para fazer, pelo menos, driblando isso, agora, no caso, por exemplo, da páprica, aí já fica difícil, a páprica é um nível de processamento do qual é mais complicado da gente conseguir fazer dentro de casa, porque o pimentão, como você falou lá no começo, tem um, passa por nível de processamento, tem gente que faz isso. dá para fazer, o que a gente está tentando trazer para vocês é que é possível, mas é difícil. Então, é isso, buscar CSAs, buscar mercadões que comprem os risomas, buscar, no caso da páprica, pessoas que têm esse tipo de cuidado, que são os produtos de agroecologia, né, de feitas a partir de famílias produtoras, pequenos agricultores, tá, então busquem isso porque essas pessoas existem, tá, então, centros dentro das cidades, lugares que vendem, que fazem essa ponte direto com os produtores, comércio pequeno, produtores rurais, vocês vão encontrar e quem mora no interior entrar em contato diretamente com esses produtores, existem gente, vão atrás, não, né, a gente pode... Ou fazer o que a gente e outras pessoas fazem também, alguns produtos a gente compra ele in natura, tem que ter um bom triturador ou um bom liquidificador, entender que vai ter... Vai manchar, você vai perder isso com o tempo, porque a gente tá usando produtos in natura, in natura, e aí você usa, mas lembre, vai ter raízes, vão ter sementes que são duras, quebra o liquidificador, quebra o triturador, então começa a entrar várias outras nuances aí, mas veja, esse primeiro ponto a gente concorda, a gente só tá ampliando pra vocês aí da nossa experiência como... Não é burlar, né, é tentar burlar o burlar, porque eles já estão burlando de certa forma a questão, então a gente tá tentando entender como eles fazem isso. Tem questão de cor também que você vai ver, mas aí você precisa conhecer o produto in natura original, se você nunca viu o produto in natura original, você não sabe ver se a cúrcuma está mais escura ou mais clara que o normal, se você nunca viu. Mas é mais complicado também, né, porque quando ele realmente tá puro, ele vai reagir, a gente fica brincando de questão de temperatura e pressão, mas é real isso, então assim, ele vai ter alteração de coloração quando os produtos são naturais, assim, mesmo quando passa um processo de industrialização que contém ingredientes naturais, logo se informa que eles podem ter alteração de cor, justamente porque na época do ano a quantidade de umidade que está presente no ar, a quantidade de quentura, de calor que está presente no ar, a falta de umidade, tudo isso vai alterar a coloração, então é impossível a gente usar esse parâmetro como referência para identificar um alimento puro. Desconfie de preços muito atrativos e abaixo da média no mercado. Esse é um ponto extremamente importante, porque se você é um profissional de herveda, etc, é a nossa obrigação, é ficar pesquisando, analisando o preço, porque a gente compra, usa o produto, faz coisas. Agora, você que vai usar em casa como tempero é mais difícil, obviamente, a não ser que você use bastante e aí você começa a ter um controle ali de valores, mas aí é um ponto muito importante. Normalmente, eles batizam o tempero para ficar mais barato, então, por exemplo, eu lembro uma vez eu conversei com um rapaz há muito tempo atrás, nem existe mais essa loja, por isso que eu posso falar, tá? Eu lembro que eu virei para ele e falei, eu não lembro o nome dele, mas o senhor tem cúrcuma pura? Tenho. Aí ele me trouxe, eu sabe quanto? Tal valor. Aí eu quanto, é mais, nossa, cara, ela falou, é porque essa aqui é pura pura, porque o pessoal não gosta de comprar cúrcuma, porque ela vai virando bolinhas, porque ela vai puxando a umidade, aí a gente mistura com fubá e vende. Eu fiquei olhando para a cara dele, assim, eu falei, caraca, o cara falou da minha cara que realmente se faz isso, né? Mas você vê, tem um mercado por de trás porque fica mais barato, porque vende mais, porque as pessoas não compram de uma determinada forma. Gente, até o açúcar mascavo no Brasil, prestem atenção, o açúcar mascavo, ele não é a mesma coisa que o açúcar mascavo antigamente. Açúcar mascavo nada mais é do que uma rapadura ralada, gente. Rapadura ralada, ela vai juntar a umidade, é natural. Então, eles começam até no açúcar mascavo a colocar açúcar branco, né? O refinado, para que ele não empelote porque vende mais, é um mercado também alimentício, a gente volta para a questão do mercado e é porque a gente está falando do mercado, porque a gente está falando de valores. Exato. Então, a gente vai analisar se é importado, se é nacional, da onde vem, quanto é importado tem mais taxa, mas aí as pessoas acham que é mais puro, não necessariamente, aí que está um ponto importante. No Brasil tem muita gente fazendo cúrcuma puríssima, por exemplo, e a gente não precisa comprar da Índia. Mas exatamente. Agora, eu acho que em resumo, a gente pode dizer o seguinte, não compre em agranel, o que, especiaria que dá para você comprar in natura, prefira comprar in natura, né? Ou seja, o que é in natura? A semente lá da noz moscada, o rizoma, da cúrcuma, o que dá para você comprar in natura, compre. Aí, se não dá para comprar in natura, vai comprar empacotadinho, não, então, você vai comprar, prefira comprar empacotadinho. se está dentro do pacote, a gente também, apesar de ser temperos, né? E aí, no caso do Aeroveda, a gente usa, inclusive, como a maioria, como de uso terapêutico, ou seja, para direcionado mesmo para determinadas condições, né? de saúde, certo? Então, o que vocês têm que fazer, gente? Ler rótulo. Tem que ler rótulo. Não tem jeito. Além disso tudo que está aparecendo aí, tem uma coisa também que já vou deixar aqui de alerta, né? Tem algumas marcas de temperos, temperinhos secos mesmo, aparentemente inocentes, tá? Que tem realçador de sabor. Que é o famoso glutamato monossódico. Mas está lá no ingrediente, está lá no rótulo. Se você ler, você vai ver. Eu não estou enganando. Se você quiser comprar assim, está tudo bem. O importante é isso. Mas tem que ler rótulo, gente. Então, acho que eu daria esse resumo aqui hoje. Então, obrigado, Sabrina. Lembrando que o link desse artigo está aqui embaixo. Os meus contatos estão aqui embaixo também, os da Sabrina. Se você gostou desse vídeo, gostou dos nossos comentários, gostou desse papo, deixa o recadinho aqui embaixo para nós. Aproveita, inscreva-se no nosso canal, deixa o like também, é muito importante para nós. E nos vemos no próximo vídeo. Sabrina, obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Até a próxima vez. Valeu, gente. Então, se você estiver interessado em mais informações sobre saúde, sobre Índia, sobre Ayurveda, sobre Yoga, procure aqui no nosso canal. Aqui do lado, eu estou mostrando vídeos e estou dando várias informações bem bacanas para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.